Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom, tropa, quero começar o vídeo de hoje agradecendo a cada um de vocês, tropa Chegamos aí a marca de 50k, né tropa? E agora rumo aos 100k, né Platinovist? Que depois dá um milhão, né Ben? Platinovist! Já é inscrito no canal Platinovist, se você não for, já corre, se inscreve no canal Platinovist Bom, galera, eu entrei nesse servidorzinho aqui, tropa, é um servidor oficial, tá? Vou fazer uma base trap, galera, já tem muito tempo que eu não faço base trap O melhor local que eu tenho pra fazer essas bases trap, galera, é ali em frente à hardware Porém, eu fui lá e já tenho uma base lá, galera, então não tem como fazer base trap lá, tá bom? No caso, eu sempre uso essa base trap, galera, padrão, a que eu sempre faço, né? Aquela que você coloca o espinho no chão, coloca a fundação em cima do espinho E sobe um pouquinho só a fundação, galera, só pra poder esconder os espinhos, né? Vou fazer aqui pra vocês verem, galera, pra quem é novo no jogo, né, não sabe, às vezes Lembrando vocês também, galera, amanhã eu vou trazer um novo modelo de base pra vocês aí, tá? E aí depois eu já começo a trazer pra vocês, na parte da tarde, tá, galera? Na parte da manhã eu vou trazer o vídeo do modelo de base pra vocês E aí na parte da tarde eu vou trazer o vídeo pra vocês aí, aquele vídeo prometido, tá? Que é o... é... explicando um pouco, falando pra vocês Sobre como que tudo começou aqui no YouTube, tá, galera? Falando um pouquinho sobre a vida do Alva aí, né, bem? Já é inscrito, Platinovista? Se inscreve no canal, Platinovista Deixa o seu like, velho Vou colocar as fundações aqui, tropa, e marcar mais ou menos onde vai ser a base Pra... caso tiver algum morro aqui perto, alguma coisa, não der problema depois, né? Então eu sempre coloco as fundações certas onde vai ser a base Pra depois não pegar morro ou pedra, alguma coisa, e não dá pra fazer a base Já coloquei os spins tudo aqui embaixo da fundação, tropa E agora vamos só... vou colocar, aumentar ela um pouquinho aqui, ó Só pra chamar a atenção, galera Na parte de cima dela ali, eu mudei ela um pouquinho, tá? Mudei ela um pouquinho, já vou explicar pra vocês, galera Na parte de cima lá, ela é uma trefe também, tá? Se o cara vem de planador, pular ali Lembrando que eu tô num servidor gringo aqui, galera E é um servidor... é... Plod gringo, tá? O servidor começou já... é no caso de manhã, tá, tropa? Pra quem não sabe, o servidor gringo, ele começa às sete horas da manhã Sete e meia, se não me engano E o servidor BR, eles iniciam às uma hora da tarde, tá? Vamos fazer aquele bugzinho, né, galera? De fazer a base trap, que você fica pulando ali E nunca consegue sair do lugar Ó, aperta pra colocar aqui Eu vou fazer um vídeo, galera, só pra... é... explicando como é que faz esse bug aqui, ó Ó, então é, já bugou, ó Agora se você pula aqui dentro, pra gente, ó Se já fica bugado, aí só dando liberação, galera Não tem como sair Vou colocar esse outro aqui, pro cara não perceber, né? Deixa eu quebrar aqui, beleza? Colocar um outro roof pra cá, ó Se caso o cara pular de planador aqui, tropa Vou colocar uma... uma cama ali embaixo, né? O cara vai querer quebrar minha cama, com certeza Se ele é tirado aqui de cima, não vai... Olha aí, ó, tá vendo? Você não consegue sair, tropa Vai ficar assim o resto da vida, ó Então você tem que dar liberação, velho Não tem outro jeito de sair, galera Só dando liberação Eu acho que colocando uma escada ali, o cara... ó Chegou a primeira vítima, tropa Vem, Platina Ó, dois, dois Tá de carro Vem, Platina, sobe na trefa, sobe Boa, boa, caiu, tropa Caiu, caiu Platin Escravo de jogo Veio trazer loot pro Cachandó Ei, Platinovski Veio trazer loot pro Alfa, vem Ela tá lá Nossa, chegou bem no meio Boa Tá doidinho pra pegar o loot ali Então tem loot Tem loot bom O cara tá louco pra recuperar o loot O cara tá doido pra defender o loot pra mim não pegar Então tem loot bom, galera Vou colocar uma coisinha aqui, ó Ó, já tá indo embora Volta aqui, seu bosta Nossa, galera Olha isso Duas doze Uma use É bala de lança Meu amigo João Canabrava Muito obrigado pelo loot Tamo junto nós A máscara nível dois Meu Deus, galera É a melhor base trap, vem Não tem, tropa Não tem Melhor coisa que você faz, galera Entra no servidor e faz uma base trap Por bem que essas bases trap Hoje em dia Todo mundo já sabe Que é uma trap, né, galera Aqui no caso Eu tô no servidor gringo, né Porque se eu tivesse no servidor BR Aí ia encher de gente Caindo na trap aqui, né Porque eles iam saber Que era o Alfa Que tava fazendo a base trap Aí eles iam Ficar caindo aqui de propósito, né, tropa Aí não tem graça Por isso que eu não encher No servidor BR Meu Deus do céu Até eu morri na base trap Ah, trapzinho Aí, galera, ó Uma Uzi Uma doze de dois canos Uma doze de dez canos Sei lá Porque ela tem doze balas, né Era pra ser dezessete, né, galera E depois que tirou os talentos Roubaram, né Assaltaram Aí agora só cabe doze balas No pente, né Oh, Lético Depois desse negócio dos talentos aí, galera Desanimou bastante, viu Bom, tropa Eu não vou deixar meu loot Pra mim na base trap Porque se eu deixar ali Com certeza o cara vai voltar a raidar, né, galera O cara não vai aceitar perder Esse luxo dele aqui De jeito nenhum Normalmente ele vai ter pegado o drop, né Quando é assim, é certeza, ó Ou ele pegou o drop Alguma coisa ele fez E aí pega o drop Vem pra base trap E já cai, né Vou fazer o quadradinho aqui mesmo Não é que esse aqui não é um servidor É um servidor gringo Mas não é Eromix, tá, galera Esse aqui é um servidor gringo Ciamix, se eu não me engano Alguma coisa assim Servidor de PC, galera É bem legal também Fazer base trap Porque tem bastante gente É, no caso que eu entrei Bem atrasado, né, galera Eu entrei nesse servidor aqui Eram as sete horas da noite O certo é você entrar no servidor Sete horas da manhã, galera Que é quando inicia o servidor Eu não sei se é exatamente sete horas Ou se é sete e meia, tá Só sei que é na parte da manhã Beleza, prontinho Não dá muito pra jogar Nesses servidores aqui, tropa Porque não conta dano, tá Você atira, atira, atira E não conta dano É como se você nem estivesse Atirando no cara, né Você gasta munição E não mata ninguém Boa Eu guardei o luxo todo lá na No jarvanzinho, galera Eu vou ali na Harvo, galera Ih, tropa Tá lá Voltou o ralhado, tá falando Ah, platinha miserento, viu Ih, infelizardo Ah, já quebrou o gabinete, galera Sabe o que ele colocou o dele? Tô fazendo um gabinete aqui Se ele não colocou o dele Eu coloco o meu Aí eu pego a trap de volta Caramba Eu ia farmar a terra, galera Pra poder upar o gabinete Ele já colocou o dele, ó Espirar armado Caramba Caramba No, infeliz Calma, ceborra Aí você ficou com raiva Caramba Caramba O cara ficou brilado mesmo, hein E agora eu vou ter que consumir tudo de novo, né Troca Agora que o touca de linguiça já Quebrou minha base toda, né Olha isso Isso que ficou com raiva Eu tava farmando ferro, né Farmando combustível, né E ferro pra poder fazer a forja Palpar as portas ali, ó Eu nem vi ele vindo pra cá Senão eu teria quebrado as portas E colocado a parede, né Mas ele ia raivar da mesma forma Será que ele sabe que é eu? Ele tá olhando o nome, ó Nem sabe que eu sou o dono Ai, descobriu Ah, que? Achou que ia pegar o loot Aí, seu bosta Bom, galera O filho desgramado do ceborreio Olha aqui o que o cinderelo fez, tropa Encheu de fundação aqui Olha, sobrou madeira Boa, vou fazer de novo essa base treca Encheu de fundação E eu poupo a pedra Só pra usar as pedras, ó As pedras que estavam no gabinete Ele upou a fundação Só pra não deixar no chão Ei, platina Mas eu vou construir a base treca de novo, galera Vou colocar logo o gabinete aqui, né Pra não dar problema Vou construir de novo Vou ficar esperando Ah, foi teimoso, bem Não adianta E agora eu já vou upar pra ferro, né, galera Vou deixar esse jarvãozinho aqui, galera Já vou colocar uma forja E eu vou deixar queimando ferro Vou formar um combustível ali rapidinho Antes de fazer a treca Eu vou fazer um... Já vou deixar... Fazer uma forja E colocar queimando ferro aqui E daí já... Já faz a base treca E eu vou pra ferro, tropa Não tem perigo de cara vir enraidar de novo Esses gringas É tudo preguiçoso, tropa Não sei porquê Mas você... Andar a liberação no mapa Você acha muita base de pedra ali ainda, galera Isso já tá no... Acho que quase no segundo dia Do servidor já, viu Lembrando vocês também, galera Pra quem não é inscrito no canal, tá Já se inscreve Amanhã na parte da noite, galera Sete horas da noite aí Eu posto o vídeo pra vocês, tá Falando um pouco sobre a vida, né, bem Como começou aqui no... No YouTube, né, galera Falando um pouco sobre o meu passado também Sobre a minha vida do passado, né, bem É, tem muita gente em curiosidade também, né Negócio da aviação, né, galera Porque não sabe que eu sou piloto de avião, né Que eu falo um pouco também sobre isso Vou falar tudo, tá, galera Desde o começo ali Até no dia do... Do 50K aí, tá bom Ativa a notificação também Se você não ativou a notificação aí O sininho, né O famoso sininho Platinho Tô um pouquinho meio rouco, troca Final de semana passou, né, velho Eu ainda não me recuperei não, Platinovski Bom, eu já fiz a batrap E agora olha só o que eu vou fazer aqui, ó Coloquei uma máquina de venda aqui também E, ah, falando isso, galera Eu já peguei um Platinovski Só que tava de noite, troca Eu acabei não querendo... Ai, ali, ó Já caiu mais um Boa Eu coloquei um SMG, galera Pra vender por 20 peças Aí os Platinovski ficam tudo doido Pra vir comprar SMG Deixa eu fazer um negócio aqui Beleza Não, né Aqui não, cara Vai lá embaixo Aí, ó Boa Consegui Vai morrer, né Calma Oxe, ele roubou esse loot aqui Foi de mim Ah, ladrão safado Ladrãozinho, galera Olha Bom, deixa eu guardar esse loot aqui Vou esperar a próxima vítima A próxima vítima sou eu mesmo Será que dá pra ver? Ó, tem outro cara chegando ali, galera Vem, você borréia Vem cá, Belinjelo Vem Largaticho Largaticho não Lagarticho, né Ah, caiu Cadê o loot dele agora? Pior que dá pra ver os espinhos aqui, né, galera Podia ter deixado de madeira a fundação Caramba Bolas Tem mais que tenha loot, né Aí, ele vai retinho na Lá na máquina de venda, galera Doidinho pra comprar SMG, ó Bom que você pega bastante peça, né, tropa Você vende por 100, 150 peça Não, não é esse loot aqui não É o outro Pegar a caixinha aqui Daí eu consigo passar, ó Boa Opa Lootzinho Ó, combustível Boa, finalmente Aí, tava com as peças Falei, ó Queria comprar SMG E é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Tamo junto, vai